Falou sobre a questão disso, tá mexendo com o legislativo, né? O Guilherme Oliveira tá aqui pra explicar pra gente o que que é isso. Fala, Guilherme, tudo bem? Oi, Gui, boa tarde, meu amigo. Teremos CPIs, é? Já temos uma e podemos ter outra, Joel. Boa tarde a você, é o Ronald, ok, nos acompanha. Tá colinchado? O que que foi? Tá dormindo muito? Você acha? Uhum. Acho que eu tô dormindo melhor agora, viu? Beleza, mudou o horário, tá acordando mais tarde agora. Mudou o horário, agora dá seis às duas da tarde. Ah, é gol de viver como coruja, curiango. Ah, tava há três anos no horário das quatro da manhã. Fala, o corpo tava pedindo arrego, viu? Ah, tem prazo de validade. Um bom português. Nossa, que isso, rapaz do céu. Parecia que eu tava acordando no meio-dia, falei pro Joel. É, tem prazo de validade, cara. A madrugada, ela vai te surrando, surrando. Chega uma hora que você tem que parar. Tava há três anos, pra quem acorda às três, acordar às cinco, rapaz, é um milagre de Deus. E tomando um monte de coisa pra dormir, pra acordar e tal. Tava tomando melatonina pra tentar acelerar ali o sono. É, pra o sono profundo vir mais rápido, mas, mesmo assim, não tava contribuindo, não. Ainda tá tomando? Não, agora tirei. Já que mudei de horário, tirei. Vamos dormir ali, deixar o natural ali e dormir bem. Ah, antes de mais nada, parabéns também, viu? Parabéns. Obrigado. Campeão brasileiro de 2023, muito provavelmente. Não, sai a zica daqui. Tem uma madeira aqui do lado. Baixa aí na madeira. Ouvinte, eu ouvi. O Gui é palmeirense também, assim como o Ronald Gimenez. Vem secar, não. O Gui, voltando ao assunto, teremos CPIs? Pois é, Joel, já tem uma CPI da Enel rolando na Assembleia Legislativa de São Paulo, portanto, em âmbito estadual. Essa CPI da Enel, que começou no primeiro semestre ainda desse ano, por causa de recorrentes quedas de energia e também demora no restabelecimento das energias em ocasiões passadas. Então, desde o primeiro semestre, os deputados estaduais já estavam com essa CPI da Enel ocorrendo na LESP. Já tem prazo para acabar essa Enel. Essa CPI da Enel foi prorrogada por mais 60 dias. Pois é. Foi prorrogada por mais 60 dias essa comissão. Termina na primeira quinzena de dezembro, quando deve ser lido, então, o relatório final dessa comissão. Mas antes, foi agora protocolado a convocação do diretor-presidente da Enel de São Paulo, o Max Xavier Lins, que deve prestar esclarecimento, então, aos deputados estaduais. O que está acontecendo agora, desde sexta-feira, 200 mil pessoas, mais de 200 mil, né, 200 mil clientes sem energia elétrica. Ainda um problema que foi na sexta, hoje é terça. Então, o diretor-presidente deve prestar esses esclarecimentos. Na Câmara de Vereadores de São Paulo, no âmbito municipal, o vereador Major Palumbo, ex-porta-voz do Corpo de Bombeiros, muito atuante ainda nos bombeiros aqui de São Paulo, Gente fina, nosso amigo. Gente fina demais. Já protocolou um pedido de CPI da Enel também na Câmara de Vereadores, agora está colhendo assinaturas. Ele enviou um áudio aqui para nós, para a Rádio Bandeirantes, explicando melhor o porquê ele quer essa criação dessa CPI. Vamos ouvir. Eles têm a concessão de uma área na cidade, que é a área da energia. A energia, ela tem diversos fatores que impactam diretamente na vida das pessoas, e a gente não tem uma ação direta da Prefeitura dos órgãos de emergência com as equipes da própria concessionária. E isso não pode acontecer, porque a gente precisa saber quantas pessoas estavam de plantão, nós precisamos saber quais ações que foram praticadas, se teve uma fila, se teve a possibilidade de compor com as outras equipes. Bom, além do Major Palumbo, Joel, outras duas vereadoras entraram com um pedido para a instalação do CPI, que é a Luna Zaratini, do PT, e a Sandra Tadeu, do União Brasil. E o Major Palumbo é do PP. Ou seja, há um entendimento na Câmara de Vereadores que vai haver mesmo adesão, porque são partidos antagônicos que estão pedindo... Todas as correntes, que é a mesma coisa. São diversos pedidos antagônicos ali que estão pedindo a instalação dessa CPI da Enel. Na Câmara de Vereadores, são 55 parlamentares. Precisa de 19 assinaturas para que esse pedido avance ao plenário da Câmara e aí seja instalada essa CPI da Enel, Joel. E tem que começar pela Aneel também, com condição de cobrança mesmo. Quantas vezes nós já falamos que as reguladoras do Brasil não atuam como deveriam atuar? Funcionam muito como advogados daqueles que fazem parte, que a gente vive com a Agência Nacional de Saúde, por exemplo. Sim, estão ali muito mais para passar um pano e tal, ajustar aqui, ajustar com lá. Veja bem. Isso. Estão muito mais para fazer isso do que para cobrar. E se você não tem uma cobrança forte, não tem como você pensar em privatização. A privatização vem, mas ela tem que chegar junto com a cobrança. Adianta só ser livrado do negócio. Claro, cara. Senão você passa para frente um problema e você continua vivendo esse mesmo problema. Não é? Nós não podemos. É legal, é interessante discutir privatização. Em muitos casos é legal, é bacana, é interessante economicamente falando, mas você tem que cobrar. Tem que ter alguém para cobrar de uma forma ferrenha, forte mesmo. Porque isso aí não é da gestão X que está privatizando. Isso aí é do povo. É algo que vai perdurar ali por décadas. E quando o serviço é absolutamente essencial, a gente cria uma certa resistência com tudo. Ela vai desse jeito que a gente quer? Sim. Acho que não, né? Exatamente. Claro que não. Então que a gente tenha condição daqui para frente para criar uma alternativa para que a gente não viva isso novamente. E ao que tudo indica, viveremos. Porque não tem como você, em alguns meses, acreditar que essa empresa vai se estruturar a um ponto de... Daqui a três meses, por exemplo, ter um temporal similar a esse e nós não vivemos esses mesmos problemas. Isso que o governador falou a respeito da questão arbórea para resolver. Arbóreo até então, para mim, era só o arroz de fazer o risoto. Agora a gente tem que se preocupar também com as árvores. Vai bem também, né? Pô, uma delícia. Uma delícia, espetáculo. Agora, a gente podia começar, já que é para falar de árvore na rua e que a gente precisa mudar isso, organizar isso ou fazer de uma forma diferente do que está hoje. A poda das árvores hoje transforma muitas delas em verdadeiras armadilhas. Por quê? Plantam árvores indevidas em locais que têm fiação. Começa por aí. A árvore é gigante. Em frente da casa da minha mãe tem uma mangueira. Um estilingue em forma de mangueira. Transforma um estilingue. Imagina a mangueira, o tamanho do tronco e dos galhos desse bicho. Sim. É gigantesco, né? É gigante. Além dela ser pesada na época da frutificação como está acontecendo agora. E eles simplesmente se livram da árvore no meio dos fios. Transforma uma árvore nisso que você falou. Transforma num estilingue. Você vai deixando a árvore cada vez mais fraca porque ela não nasceu para ficar daquele jeito. Árvores saudáveis, mas desestruturadas para tocar a vida adiante. Não é para ela estar ali e não é para ser podada daquele jeito. A poda se tem que fazer antes dela chegar naquele tamanho, meu Deus do céu. Parece óbvio, mas para o poder público parece que não é. Exatamente. É triste saber disso. Quando você vê uma árvore grande caída, como nós vimos centenas, você olha para as raízes completamente prejudicadas. Não é porque elas não têm para onde correr. Não tem. São árvores totalmente inadequadas para uma área urbana como a de São Paulo. E a gente tem que trabalhar muito para que daqui para frente a reposição seja feita de uma forma inteligente. Com árvores capazes mesmo de oferecer o que a gente precisa porque não tem como viver sem árvore também. Nós temos que ter as árvores. Nós temos que ter uma cidade arborizada. Mas ao mesmo tempo com árvores que tenham condição de suportar um vento, que tenham condição de desenvolver raízes não tão agressivas como muitas que nós temos hoje. Eu ouvi um cara falar hoje numa entrevista, não me lembro aonde porque eu ouvi muitos materiais, de que as startups, essa galera jovem que está chegando, certamente deve sair alguma coisa interessante de uma das startups que estão trabalhando nesse momento nesse sentido. Eu me lembro que no ano passado nós discutimos esse mesmo problema por conta de vento e queda de árvore. Uma empresa criou um chipzinho que você instala nas árvores maiores, nas mais preocupantes, e esse chip, ele mostra no aplicativo se essa árvore teve um movimento um pouco mais preocupante do que o normal em determinada situação. Já é um avanço. Nós temos que buscar toda a alteração. Exato o pouco. Não é? Acho que a primeira coisa também, o que eu faria como leigo, era você fazer um levantamento, isso já deve estar sendo feito, um levantamento de todas as árvores que caíram nesse temporal para fazer um cruzamento de dados. Qual a idade, tamanho, espécie, situação em que elas estavam, para tentar encontrar ali alguma coisa que dê para você se antecipar. Se antecipar, vamos substituir essa, precisa aquela, aquela outra e tal. Mas não é a gente que tem que discutir isso. Eu queria que o poder público tivesse a mesma preocupação que tem quando um condomínio vai ser construído e exige que o condomínio cuide das árvores que estão ali. Você pode ver quando construir um prédio aqui na frente da gente, todas as árvores estavam catalogadas, tinha lá o tipo da árvore, a idade da árvore, o que ia fazer com ela, tudo ali, em volta do prédio que estava sendo, ótimo, tem que ser assim. A minha pergunta é, por que o cuidado com a árvore não é em todos os lugares? Você imagina na periferia, num bairro plano, sem construção de nenhum prédio, que o cuidado com as árvores acontece desse jeito? Ah, lógico que não. Não é? Lógico que não, com toda certeza. E nessa linha de raciocínio de cobrança também, deixa de pagar a conta de energia. Deixa de pagar. Uma semana, duas semanas, inteirou 15 dias, pá! O cara chega lá com uma tesoura e corta o fio, se bobear. Corta o fio lá, lacra o seu padrão. Teve até um louco que eu conheci uma vez, lá na terra do Zaidan, em Uberaba, o cara, cortaram a energia dele, era um amigo meu de faculdade, cortaram a energia dele, aí ele foi lá, porque é só colocar o fiozinho ali, é uma coisa muito básica, pelo menos era assim, não sei se ainda é, você põe o fiozinho e parafusa ali. Você já viu como é que eles cortam? Eles tiram e o cara olhou e falou, está de sacanagem. Foi lá e amarrou o cachorro dele no padrão, era um cachorro de dois metros e tal. Cara, deu o maior problema, os caras da empresa foram lá com polícia e o caramba. Mas assim, você deixa de pagar, os caras cortam na hora. Aí na hora de restabelecer a energia, depois de uma chuva, um temporal como esse, os caras se mostram incompetentes. Eles têm que ter vergonha na cara, têm que se sentir envergonhados em pensar em cortar a energia de alguém daqui para frente. Pisamos na bola, vamos fazer a diferença, né? É isso. Valeu, Guilherme, muito obrigado, viu? Valeu, Ronald. Valeu, obrigado. Ronald, desesperado.